De muito longe, vem uma canção, suavemente, como uma oração. E um anjo azul, entre bruma e véu, veio abrir pra nós os portões do céu. E ao céu chegando, como quem morreu, trazendo amor, o resto se perdeu. Somos pássaros livres da prisão, soltos no infinito, sobre a imensidão. De muito longe, vem essa canção, fazer um só, nosso coração. Vem comigo, vem, dá-me a tua mão. Vem andar no céu, com os pés no chão. A nuvem branca, são os sonhos meus. O sol que aquece, são os beijos teus. E as estrelas são a felicidade. É o nosso amor toda a eternidade. Amém. 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 Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação